Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje com o quarto episódio da nossa série, então estou aqui Marcelo Souza como host dessa série e o Matheus Aranha como nosso co-host e PHD, somos a equipe de biologia, um BioBR que promove a divulgação científica em biologia quântica, um projeto que faz parte da ciência pioneira, iniciativas sem fins lucrativos, que visa impulsionar o avanço da ciência de fronteira no Brasil e fomentar oportunidades para talentos brasileiros aqui e no mundo todo. Esse é o episódio número 4 da série Introdução à Biologia Quântica, que tem o propósito de apresentar a biologia quântica para um público amplo, diverso, de uma forma dinâmica, inovadora, através desse webcast com a participação direta do público, então perguntem, façam suas perguntas, escrevam no chat, levantem a mão e peçam para falar, a gente abre o áudio para vocês e hoje os nossos co-hosts vão estar o tempo todo atentos para viabilizar a participação de vocês da forma mais dinâmica possível. Nós estamos hoje aqui com o professor doutor Francisco Laurindo, que é médico cardiologista do INCOR, da USP, e o físico doutor Guilherme Brockington, que é da UFABC e do IDOR. Doutores, é excelente tê-los aqui conosco, são duas pessoas que eu admiro e já conheço há alguns anos, venho acompanhando o trabalho. Vou contar um segredinho aqui, há uns 10 anos eu fui cobaia de pesquisa do Guilherme e quando eu reencontrei eu conheço esse cara e eu vi que eu fui um sujeito de pesquisa dele, então foi muito legal. Professor Francisco Laurindo, minha esposa foi aluna dele e diz que foi o professor mais didático que ela já teve, então assim, são caras que eu interajo há muito tempo, tenho uma admiração gigante e hoje é um prazer enorme tê-los aqui para a gente falar sobre a física quântica dentro do corpo humano, o que é que a gente já conhece, o que é que é novidade, o que é que pode vir a se tornar interessante nos próximos anos. Bom, para a gente começar, por favor, contem para a gente quem são vocês e como estão se sentindo hoje, como chegaram a conhecer a biologia quântica. Vai lá, Guilherme, começando por você, depois a gente passa com o professor Francisco. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de ciência, é um prazer conversar hoje com o professor Laurindo, vai ser, eu acho que vai ser uma conversa muito boa e poder levar ciência para as pessoas é o que move a minha vida, né? Então, eu sou físico de formação, mas o meu interesse sempre foi como é que faz as pessoas pararem de odiar a física, né? A segunda melhor coisa da vida e todo mundo tem óbvio desse troço. E aí o meu desejo sempre foi esse. Então, eu fui para a URSS fazer um mestrado em ensino de ciências, que é a física, o Instituto de Física da Faculdade de Educação, e aí no doutorado eu quis entender mais como é que se dá isso e fui para o laboratório do Antônio Damasio, nos Estados Unidos, estudar as emoções no cérebro, porque eu queria ver a relação entre emoção e aprendizado de física. Então, eu tenho dedicado a minha vida a tentar entender como é que a gente aprende, como é que a gente ensina física e nessa relação da gente com o conhecimento científico. A biologia quântica, para mim, sempre foi super enigmática, porque nesse processo todo, o que mais me atrai na física são justamente os fundamentos da mecânica quântica, porque é a parte mais interessante para mim da ciência e o que revela para a gente a possibilidade de ver a realidade de outro jeito. E aí a ideia de entropia, como é que aquilo ali funciona na vida, como é que a vida se dá. Eu comecei a estudar a biologia quântica para entender isso, né? Como é que um conjunto enorme de átomos completamente inanimados dão origem à vida, né? Qual que é a diferença da gente com a pedra? E ali não tem jeito, né? A biologia está ali, a quântica vem junto, então o meu contato foi por aí. E aí agora, com esse projeto da biologia quântica, do IDOR, com ciência pioneira, foi o momento ideal de aprofundar nessas discussões com pesquisadores competentes, como o professor Laurindo, né? Que trabalha nisso a fundo. Maravilha! Vai lá para o professor Laurindo. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Meu nome é Francisco Laurindo, eu sou médico de formação, cardiologista, dei plantão, fiz residência, atendi paciente na UTI, mas a partir de um certo ponto da minha carreira, eu comecei a me interessar pelo mecanismo das doenças, como elas acontecem e como eu posso ajudar os meus pacientes entendendo melhor o modo como uma doença se desenvolve e, quem sabe, descobrindo melhores maneiras de evitar aquele processo. E esse ponto foi levado tão a fundo que eu dediquei agora, desde algumas décadas atrás, toda a minha carreira, a entender mecanismos de doença cardiovascular, particularmente, e particularmente com foco na biologia redosta, que é a biologia que envolve espécies ou excitadas, e aí já tem uma interface com a biologia quântica aí, né? Ou espécies do tipo de radicais livres, que são espécies que têm elétrons emparelhados na última camada, mas também envolve trocas de dois elétrons, né? Que envolvem doadores e receptores de elétrons, e nesses processos são formados intermediários reativos, como, por exemplo, água oxigenada, radical superóxido, óxido nítrico, que exercem seus efeitos em diversos alvos. Nem todos os efeitos são lesivos, muitos deles são benéficos e importantes, esse é um ponto que a gente procura entender muito. E, mais recentemente, a interface com a biologia quântica aconteceu porque nós começamos a nos interessar pelo enovelamento redosto de proteínas. Como vocês sabem, as proteínas têm que ser enoveladas para funcionar corretamente, e esse enovelamento envolve a inserção de pontes de sulfeto, como se fosse uma espécie de um grampeador que dá um molde para aquela proteína, senão ela não encaixa no receptor certo ou não exerce as funções que ela tem que exercer. E enovelar a proteína é atingir o ponto ótimo de entropia, né, retirar energia livre daquela proteína, de modo a que ela possa sentir que ela está corretamente enovelada. E esse é um ponto, então, que a gente tem se interessado muito, esses catalistas de enovelamento redosto, e aí começou essa interface com a biologia quântica, e hoje nós também estamos interessados no efeito da radiação eletromagnética nas células, de modo que vai ser um prazer a gente conversar sobre isso e tentar fazer uma interface entre a biologia redor e a biologia quântica. Sensacional, sensacional. É extremamente interessante. O professor Francisco, sei que é uma pessoa próxima também da doutora Clarice Aiello, da UCLA, que já falou aqui no primeiro episódio com a gente, e, se eu não me engano, recebeu até o Abasal, né, que é um estudante de doutorado, que também tem um trabalho incrível e com modelos eletromagnéticos. Se puder falar um pouco sobre essa última parte que tu falaste da interação eletromagnética com as células, qual o... o que é que é especificamente o grupo de vocês está buscando? Perfeito. É interessante que você tenha mencionado a Clarice, porque nas nossas carreiras sempre há uma pessoa-chave, assim, que dá o clipe. A gente, às vezes, tem aquele interesse em algumas coisas, mas sempre precisa de uma pessoa que faz o elo de ligação. No caso, o elo de ligação entre a biologia redor e a quântica, no meu caso, foi com a Clarice. E nós começamos a frequentar os seminários e a tentar entender as coisas sobre esse ponto de vista. Nesse processo, nós começamos a nos interessar pelo efeito da radiação eletromagnética nas células. E junto com o Abazal Barami, que é um estudante da Clarice, eles tiveram toda essa ideia e começaram a fazer alguns experimentos aqui no laboratório, desenvolver os magnetos. E no momento, eu posso dizer resumidamente que a exposição de células a pequenos campos magnéticos, por exemplo, um campo magnético que você esperaria de um telefone celular, por exemplo, parece ter alguns defeitos importantes na organização de citoesqueletos em células, talvez no transporte iônico. E um grande obstáculo que ainda tem para ser desenvolvido nesse campo, para ser superado nesse campo, é padronizar muito bem os experimentos. Então, eu acho que a gente ou tem respostas, a gente não tem dúvida que existe algum efeito, mas graduar esse efeito tem sido um desafio e é exatamente nesse processo que nós estamos no momento, quer dizer, tentando saber exatamente, ok, quanto é o campo magnético a que essas células estão expostas e exatamente qual é o efeito para que a gente possa ter um efeito reproduzível. E não há dúvida que existe um efeito, mas tem sido um desafio não só para nós, mas para outros pesquisadores da área, padronizar muito bem o grau de exposição, como os protocolos são feitos. É um campo que está muito no começo ainda, mas é fascinante porque nós estamos muitíssimo expostos a campos eletromagnéticos. Agora mesmo, nesse certo momento, a minha cabeça está exposta ao campo magnético aqui do Bluetooth, talvez do vídeo, alguma coisa aqui. As ondas aqui da antena ao lado, tem aqui ao lado do meu escritório e vocês também com certeza estão expostos a isso e a gente não sabe ao certo quais são os efeitos disso no corpo humano. Sem contar com o próprio corpo magnético da Terra, né? Exato. É melhor não tentar fugir dele. Guilherme, você viu grandes desafios aqui como físico e como educador, porque, como tu disseste no começo, a segunda melhor coisa que tem no mundo é a física. Me deu até medo de perguntar qual é a primeira. Eu tenho uma ideia. Mas é um desafio muito grande, não só ensinar física, mas mostrar para as pessoas o quão lindo é, o quão maravilhoso é. Eu acho que quando mistura com a biologia, com a medicina, você acredita que isso fica mais apreciável pelas pessoas ou torna ainda mais complexo e talvez até mais mais difícil de atrair e com toda essa visão de eletromagnético em células, como que você acredita que as pessoas podem ser mais bem, interagir mais com isso, com esse conhecimento, serem atraídas, terem uma noção mais verdadeira e já trazendo também um pouco o que o professor Francisco falou, né? de como realmente, como comunicar e como tornar esse conteúdo interessante. É, eu acho que tem duas camadas aí na sua pergunta, né? A primeira, que eu acho que é a mais importante, está justamente na formação dos novos pesquisadores, na formação dos físicos, dos biólogos e tal. Quando você olha a formação básica que a gente tem, não só na graduação, mas desde o ensino médio, são as partes menos excitantes e menos interessantes da ciência, né? A física no ensino médio, você é um sobrevivente, né? Sobrevive ali os nerds que curtem, que, de maneira geral, ela é dada de um jeito muito pouco atraente, com professores muito mal formados, e acaba que você não tem interesse em entender a beleza que tem atrás daquilo ali, né? E depois, quando você vai para a graduação, isso também acontece, infelizmente, na maioria dos casos, né? Eu posso falar da física, porque é onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu conheço e pesquiso. Grande parte dos professores não tem interesse algum, muito pouco interesse, e dá uma aula que motiva, que emocione, que o aluno saia dali entendendo que o negócio é difícil pra caramba, mas é maravilhoso, né? O combustível que você precisa pra enfrentar a complexidade da ciência e da natureza é justamente o desejo ali, a vontade de entender, o tesão, aquela coisa de falar, nossa, que coisa fantástica! E aquilo ali você ganha o tanto de motivo necessário pra se esforçar e entender a dificuldade daquilo. Então, eu acho que esse é o primeiro drama, né? De como é que a gente faz a formação que não destrua a curiosidade, né? Pelo contrário, que alimente a curiosidade e o interesse pela ciência. E a segunda camada é a divulgação científica pro público em geral. Eu acredito, de verdade, que tanto pra um quanto pra outro, a conexão de conhecimento sempre é muito mais atraente do que só um conhecimento puro, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Se você consegue, por exemplo, explicar a física trazendo a epistemologia da ciência, trazendo a história da ciência, fica muito mais atraente do que só você trazer uma equação. Se você consegue trazer a biologia junto com a mecânica quântica, ou mesmo sem mecânica quântica, mas você trazer a biologia e o cara perceber que aquilo ali tá na vida dele, tá no corpo dele, não tá só no livro, né? O Laurinho trabalha aí com cardiologia e pra grande maioria das pessoas o coração é um troço... Onde estão as emoções? É o que a galera mais sabe é isso. Tá completamente errado. Ninguém entende nada. E é uma maquinaria fantástica o funcionamento do coração. É um negócio incrível. E aí a gente perde essa oportunidade de, na hora que junta a biologia com a física, com a matemática e consegue explicar isso, eu acho muito pouco provável que a pessoa não se encante. É óbvio que não necessariamente o cara vai querer ser cientista depois disso, mas ele não vai ter o ódio que, em geral, as pessoas têm ou o desprezo, a indiferença que as pessoas têm com conhecimento científico, né? Eu me recordo que quando eu tava estudando teoria do caos e ver que o coração, ele tem uma dinâmica caótica, né? Porque ele precisa, sei lá, depois de um susto, se o seu coração não tivesse um atrator ali que trouxesse de novo pro batimento cardíaco, você morria num susto, né? Então, quando você começa a enxergar que a matemática tá ligada com a biologia, isso fica numa beleza incrível, né? Então, eu acho que a potência de biologia quântica é enorme pra atrair as pessoas e fazer as pessoas se encantarem com a ciência. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que até puxando um pouco o papo pra esse lado, né? Eu acho que também é muito interessante a gente falar aqui um pouco sobre... A gente já falou um pouquinho lá no começo, né? Sobre os efeitos de campos magnéticos em células. Especificamente, eu trabalho com os efeitos de luz em células, em tecidos e organismos e como isso pode ser usado pra tratamentos de dores, de inflamações, de modulação de neurônio. A mesma coisa com campos magnéticos também acontecem e são fenômenos de natureza quântica lá no interior das células, no interior das moléculas que fazem as mitocôndrias. Então, acho que todos esses pontos são sensacionais do ponto de vista científico, do ponto de vista de modelagem matemática, computacional. e um ponto aqui muito legal, né? Porque a gente tem aqui o professor Laurindo, como ele mesmo comentou, que é um médico, que é um grande pesquisador, mas também atuou dentro do hospital, de forma clínica, atendendo mesmo os pacientes. E aí eu acho que é extremamente importante salutar a gente falar aqui pra esse público e, como a gente sabe, vai ficar gravado, então vai pra um público muito amplo a nossa conversa aqui, da gente explicar como que funciona essa trajetória de sair da pesquisa fundamental, passando por várias etapas até que a gente tenha alguma aplicabilidade na biologia ou na medicina, o que é mais evidente para a grande população, que são o que pode resultar de um tratamento, né? Então, assim, o professor Laurindo fala muito bem sobre isso, que há um gap, há um, como podemos chamar, um fosso, né? Entre a pesquisa fundamental, a linhocultura de células, até que a gente realmente tenha um tratamento pronto. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, né? O professor Francisco, Laurindo, o Guilherme Brockton, falar um pouco sobre esse caminho, né? E também esse caminho de forma geral e depois a gente pode entrar nos efeitos de biologia quântica e como eles podem potencialmente chegar na medicina. Bom, Marcelo, acho que você tocou num ponto muito importante, porque quando se fala de uma pesquisa bastante multidisciplinar, a gente trabalha com pessoas que não têm essa vivência de sair de uma observação fundamental para chegar em um tratamento. Então, parece que é um caminho relativamente linear. você tem uma observação, às vezes, numa célula, em um modelo, até mesmo modelo animal, mas de repente, ponto. Já estamos falando em efeito no ser humano, mas há um caminho enorme por trás disso, né? E esse caminho envolve o que nós chamamos de várias iterações, ou seja, a gente vai para o modelo experimental, volta para a célula de novo, vai para o modelo experimental, volta para a bancada e aí, de repente, a gente está numa condição de começar ensaios clínicos. Isso tem várias fases. Primeiro de segurança, depois de eficácia, já é mais no fim. o padrão ouro são estudos randomizados, ou seja, em que você oferta um determinado tratamento versus um placebo de um modo cego, duplo cego, de preferência, e isso é uma trajetória enorme, e muitas vezes, só para dar uma noção para vocês, de cada 500 moléculas promissoras, uma apenas chega a ser usada na prática, para se transformar realmente em um tratamento efetivo. Então, é um tratamento grande, eu não quero desanimar ninguém, mas é algo que precisa ser percorrido, e hoje, como a gente é bombardeado o tempo inteiro na internet com terapias muito mal embasadas, a gente não pode deixar de falar disso. Nós, aqui, não estamos discutindo terapias que vão virar amanhã uma coisa do mercado, nós estamos discutindo ciência básica que vai dar uma base para que todo um prédio, um edifício de conhecimento seja colocado em cima disso, e braços de desenvolvimento vão poder sair desse edifício e chegar na prática clínica, e é o que nós queremos, nós estamos trabalhando para isso, mas é um caminho longo, nós não podemos ficar prometendo coisas que depois não são feitas, e é importante que todo mundo tenha consciência da extensão desse caminho para que as coisas sejam feitas de um modo correto. Guilherme, você quer comentar um pouco? Eu acho que é nesse sentido que é importante as pessoas compreenderem a complexidade mesmo do processo de produção da ciência, e a necessidade de financiamento, toda essa parte política e social da ciência, porque é o como ele falou, você vai ter muito mais erro do que acerto, então se tiver uma coisa sempre focada só de financiar aquilo que vai dar certo, a gente praticamente não tem condição de progredir da ciência, porque a ciência é feita de erro, a gente erra mais do que acerto, por quê? Porque é difícil para caramba mesmo, é um negócio super completo, então você ter compreensão que esse processo é difícil, é complexo, você precisa de financiamento, eu acho que é o caminho principal para a gente chegar nesse ponto de ter tratamento da ciência ser aplicada na vida cotidiana, você precisa de uma mudança de político, social do papel da ciência na sociedade. Excelente, excelente comentário, eu acho que do ponto de vista do indivíduo, você vê, bons cientistas são tradicionalmente pessoas humildes, porque justamente ao longo da carreira já tomaram muita paulada, só porrada, exatamente, então você vê um cientista bem, que desenvolveu coisas boas, impactantes, você vê uma certa humildade neles e nelas, muito legal, e do ponto de vista de política científica, exatamente como tu disseste, eu vou só abrir um parênteses, como host, eu prefiro falar menos e jogar a bola mais para vocês, mas é importante fazer esse parênteses aqui, porque infelizmente, em termos de pesquisa científica se transformando em inovação, isso é extremamente raro no Brasil, e é justamente seguir dentro do contexto aqui de biologia, de biomedicina, seguir essa trajetória da pesquisa translacional, então aqui biologia quântica já é uma ciência transdisciplinar, então teria que ser transdisciplinar e translacional, o que aumenta a complexidade, o que aumenta a chance de erro, então, consequentemente, se você tem um financiamento da pesquisa que é sempre voltado ao que eu sei que vai dar certo, não há um avanço disruptivo. Bom, é super interessante esse papo, super importante, e aí eu acho que aqui nós está chamando a atenção do público, a gente já tem três perguntas aqui, vou abrir aqui para o Matheus, nosso co-host, trazer as perguntas do pessoal para a gente. Boa, tem uma pergunta aqui do Roberto Takata, ele perguntou, é possível detectar eventuais efeitos quânticos em dados epidemiológicos? por exemplo, para testar essa exposição do campo magnético dos celulares, tem algum efeito prático na saúde das pessoas? Quem quer responder essa daí? Bom, eu posso começar. Sim, é possível, Roberto, mas esse é um ponto, aliás, já existe muita coisa disso, mas é um pouco difícil de padronizar ainda, por quê? Porque o grau de exposição é muito variado e o tipo de radiação também não está ainda, como eu falei, padronizado. Dos nossos experimentos materiais, eu cheguei a duas conclusões. Primeiro, existe sim algum efeito de radiação eletromagnética nas células, que nós temos que descrever melhor, e o segundo ponto é que não há, e esse é um ponto importante para a sua pergunta, não parece haver uma relação direta entre a dose do campo magnético, vamos chamar assim, e a resposta celular. Curiosamente, os menores campos magnéticos parecem ter mais efeitos na célula do que os maiores. Então, esse é um ponto importante, porque estudos epidemiológicos não têm essa fineza de conseguir padronizar qual é o grau de exposição que as pessoas têm. Então, esse é um fator confundidor que precisa ser avaliado nesses estudos, mas eu creio que se a gente tirar um pouco mais de ciência básica nesse assunto, e nós vamos ter com certeza, nós vamos poder embasar melhor os estudos epidemiológicos no futuro e fazer a pergunta certa. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês estão procurando a resposta certa, mas não pode esquecer de fazer a pergunta certa também. Pergunta é muito importante, se a gente não faz a pergunta certa, a gente chega numa resposta que é inócua. o comentário para os geeks, quem já leu o guia do Mochileiro das Galáxias sabe, se você perguntar qual a resposta para a pergunta sobre a vida do universo e tudo mais, a resposta é 42. 42 o quê? Se você não faz a pergunta correta de uma forma objetiva, você pode ter qualquer resposta, e 42 é tão bom quanto qualquer outra coisa. Então, fazer a pergunta correta, professor Laurindo com sua sabedoria que nós trazemos sua sabedoria é extremamente importante. Vai lá, Guilherme. É interessante, porque eu acho que isso está no cerne da discussão sobre a validade ou não da biologia quântica. Em que sentido? Se você pegar a maioria dos físicos, eles vão falar, pô, cara, não aplica mecânica quântica não, que não vai dar certo, porque a mecânica quântica, você fazer um efeito quântico no laboratório, isso é super complexo, e tem que ter vácuo, temperaturas baixíssimas e tal, e aí quando você olha para um sistema biológico, vivo, é um troço cheio de ruído, quente para cacete, super misturado. Então, os efeitos quânticos praticamente desaparecem. Toda a ideia da decoerência, de quanto mais átomos você junta, mais o efeito quântico vai desaparecendo. Por que eu estou dizendo isso? porque quando você pega como a pergunta do Roberto, que eu acho que é a parte mais interessante, por isso que eu acho a parte da biologia quântica mais legal de todas, porque justamente ela é excitante, porque ela é controversa, porque ela é especulativa. O momento que a ciência para de especular, acabou a ciência. Então, você pode explicar esses efeitos com uma mecânica clássica. você pode pegar lá o eletromagnetismo do Maxwell e ele vai dar conta de explicar de algum jeito os efeitos ali. Você não necessariamente precisa de mecânica quântica para explicar. Contudo, se você for olhar a fundo, você vai encontrar buraco ali que não dá conta de explicar. E aí, isso que eu acho que é o mais interessante. Se a gente olhar, se você pensar de uma maneira geral, você pode falar assim, não, tudo é quântico. Por quê? Porque quântico rege o funcionamento das partículas subatômicas, tudo é efeito de átomo, mas só que não é, a biologia quântica não está nesse lugar, a biologia quântica está. Quanto que os efeitos quânticos supercomplexos, o nelamento, o maranhamento, seja lá, qual for aquela coisa totalmente controversa, fora do senso comum da mecânica quântica, de fato, é base para o funcionamento da vida. Então, o que acontece, de fato, na molécula quando a onda eletromagnética chega e que não dá conta de ser explicada só com a mecânica clássica, só com a física clássica. Então, isso que eu acho que é o mais interessante. Então, ainda que você não precisa de mecânica quântica para fazer uma pesquisa epidemiológica sobre o efeito da radiação eletromagnética na célula, se você está interessado em entender, de fato, o que está acontecendo, como o Laurinho acabou de falar, por que um campo menor tem mais efeito que um campo maior? Ninguém tem resposta para isso e a resposta não vai vir na mecânica clássica, porque a energia está de acordo com o campo, então teria que ser quanto maior o campo, maior o efeito. Então, cara, tem alguma coisa aí que a gente não sabe o que é e por isso que é o mais excitante desse campo. Isso é que é o mais legal, como é que a gente vai aprofundar para entender o mecanismo de funcionamento dessas coisas. Boa. Seguindo aqui para as perguntas, a Mariana Esther perguntou, seria possível usar a biomimética para desvendar a biologia quântica? Por exemplo, na pele? Bom, essa é uma pergunta à flor da pele. é muito fascinante a ideia. Difícil de se dizer, mas a pele tem uma coisa muito bacana que é o fato de ela ser muito acessível e visível. Então, as coisas acontecem e você consegue ver. São modelos potencialmente interessantes, sim, porque você pode, por exemplo, colocar e fazer investigações em pele, modelos animais ou até mesmo modelo humano vivo. Por exemplo, nós agora fomos contemplados na PAPESP com um microscópio intravital multifóton, o primeiro da América Latina, a gente conseguiu numa chamada multiusuário e a gente vai instalar aqui no INCORE, a gente quer abrir para a comunidade para investigar coisas desse tipo. Ontem mesmo nós vimos o Prêmio Nobel de Química que foi os quantum dots que estabelecem cores diferentes de acordo com a energia e aí eu já não vou mais me atrever a explicar na presença do Guilherme. mas enfim o quantum dots é muito interessante nesse sentido talvez você conseguisse ver coisas na pele pela fluorescência etc em modelos animais ou humanos usando por exemplo microscopia intravital e você consegue talvez tentar então é uma proposta bem interessante mesmo como eu brinquei a flor da pele porque realmente dá uma possibilidade de ver coisas que a gente não vê em outros órgãos em outros modelos. Boa, obrigado. Vou seguir aqui com mais... Só um comentário Matheus antes de a gente avançar estou aqui na USP estava com um colega aqui da física o professor Adriano na segunda-feira e a gente falando sobre biomimética e biologia quântica especificamente para trazer aqui um exemplo que quando a gente vai para corpo humano se torna muito mais completo mas vou dar um exemplo no reino vivo no organismo vivo a conversão de energia que acontece na potossíntese se for usada a temperatura ideal com comprimento de onda ideal ele chega a quase 100% da conversão de luz em energia bioquímica para as plantas e o professor da física da USP havia conseguido um financiamento da Shell para fazer pesquisas em como aumentar a capacidade de células fotovoltaicas ou seja dentro da conversão de energia algo palpável tangível que influencia os rumos da humanidade justamente fazendo biomimética como é que a gente copia a natureza e ele conseguiu resultados muito interessantes em pesquisas fundamentais com culturas e tudo o problema que ele chegou foi o seguinte que gastava-se muita energia para simplesmente manter as células vivas então assim na prática não se conseguia avançar tanto com isso então como a gente vem comentando que a mesma toada com qualquer tipo de pesquisa para sair do fundamental até uma aplicação há um desafio gigantesco e também na biomimética não é diferente porque a gente pensar a natureza ela não tem digamos assim um objetivo no caso aqui nesse exemplo de ter energia excedente a energia é toda convertida em energia bioquímica para o uso da planta enquanto que para uma aplicação humana nós precisaríamos ter energia excedente para retirar essa energia excedente e ser energia útil para os seres humanos então assim a biomimética é extremamente interessante se correlaciona muito com biologia quântica mas refazendo a nossa conversa de duas perguntas atrás há todo um trabalho a ser feito na conversão da pesquisa científica de base até uma aplicação mas com certeza biomimética é algo extremamente favorável e é algo extremamente desejável é só a gente lembrar que a natureza está aqui há mais de um bilhão de anos nesse planeta evoluindo e se modificando de uma forma que a natureza chegou em soluções incríveis e que é bom que a gente possa copiar essas soluções incríveis mas vamos adiante boa é interessante isso que você falou a gente pode até conversar depois das perguntas aqui mas é interessante justamente como os seres vivos conseguem gastar energia para manter um baixo de entropia a gente pode comentar isso aqui depois com o Guilherme mas deixa eu passar aqui para mais uma pergunta que foi da Luciana Moraes e eu estou juntando um pouco com a pergunta da Vanessa aqui e é mais relacionado para a educação então elas perguntaram vocês acham que o modelo de aulas práticas das ciências em laboratórios é o que principalmente deixa deficiente o ensino de ciências no Brasil no ensino fundamental e médio e daí juntando com a pergunta da Vanessa aqui seria possível utilizar esses recursos disponíveis como rede neural metaverso para ensinar e até simular os experimentos que a gente comentou aqui de biologia quântica isso eu não tenho dúvida cara eu acho que mas pera deixa eu falar com calma o experimento em si ele não funciona para nada para educar o que eu estou querendo dizer com isso não basta ter o experimento e achar que aí o aluno vai aprender tem que haver sempre o processo de formação do professor para ele saber como é que ele usa o experimento para gerar no aluno o interesse porque por exemplo eu tive experimento até na universidade que era uma receita de bolo eu põe a bolinha aqui joga ali anota aqui e aí no fim aquilo ali não me despertou nenhum tipo de curiosidade para tentar entender o funcionamento da coisa então eu acho que qualquer prática científica do cara fazer um experimento do cara rodar ver o erro achar o erro entender porque que errou o que deu certo encontrar um negócio que não espera o cara criar hipótese antes de fazer o experimento o que você acha que vai acontecer eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico então sem dúvida a ausência disso na escola principalmente na escola básica é um problema enorme lembrando que só colocar também não adianta então tem que ser uma coisa bem feita para que ele seja o catalisador ali da curiosidade do pensamento científico agora esses usos de novas tecnologias eu não tenho a menor dúvida ainda mais hoje cara se você consegue fazer simulação se você consegue usar a internet hoje a internet tem sites hoje de simulações de física que eu nunca de experimento que eu nunca fiz na minha vida então você poder fazer isso é muito mais interessante e aí isso que eu acho que é uma coisa legal também nas universidades hoje diferentemente sei lá quando eu aprendi quântica aqueles experimentos ali era impossível de fazer então ficava só na cabeça agora hoje um laboratório de quântica decente você consegue fazer uma penca de coisa ali que você só vê no livro então quem está estudando quântica hoje na graduação tem uma chance muito maior de aprofundar no que está por trás dos experimentos que no fim está na ligação com a teoria então eu não tenho dúvida que isso seria importantíssimo e usar a tecnologia é super necessário para que a gente desenvolva mais estudantes mais capazes de entender assim excelente Matheus tem mais perguntas do público tem mais uma pergunta aqui do Roberto Takata que é em relação à hipótese de Hammerhoff e Penrose sobre o papel de microtúbulos na geração de consciência Pai Celestial Alguém quer responder essa? Eu só vou dizer o seguinte é complexo para cacete para falar que a gente não vai matar a conversa mas é um modelo é um modelo feito por um físico super prêmio Nobel e o caramba ou seja não é um cara bobo e um médico anestesista que é o Hammerhoff e eles propõem que a consciência está ligada a um processo quântico que ocorre nos microtúbulos dos neurônios no cérebro é uma teoria super bem estruturada mas que tem nenhuma evidência de que acontece então significa que está errada? Não significa que não tem evidência muita gente acha que é coisa mística e não quer nem testar o negócio você cai nessa loucura da ciência às vezes querendo negar uma pergunta por achar que ela está fora dos poucos e aí a gente não avança mas é um modelo de consciência que está entre os modelos aceitos para a discussão de consciência É só um comentário sobre isso que é totalmente fora da minha área mas a gente sempre tenta explicar um fenômeno complexo por uma coisa na minha experiência em biologia celular e discutindo com outros colegas esses fenômenos complexos de biologia celular e principalmente orgânicos como por exemplo a consciência dificilmente são explicados por uma coisa só eles requerem um intercalamento de vários níveis diferentes que foram muito bem descritos em uma disciplina chamada biologia de sistemas em cada nível de organização se comunica com o outro mas nenhum deles é hieraticamente superior ao outro então nós temos o nível celular o nível intercelular dentro das células o metabolismo a química a farmacologia os complexos proteicos etc e esses níveis se comunicam entre si existe claro algum deles que talvez seja mais importante em um determinado fenômeno mas não há um que explique tudo quer dizer então é difícil que a gente pegue num modelo de consciência baseado em uma coisa só eu diria que baseado em outros fenômenos até mais simples do que a consciência isso não vai acontecer eu também acho é e assim volto a repetir só embora isso possa ser importante sim não é que não é importante é importante mas é um componente de algo mais complexo sobre isso eu acho que eu já citei no webinar passado mas eu sempre digo quando a gente começa a entrar em biologia de sistemas em física de sistemas complexos tem um paper seminal do ano de 1972 na Science chamado More is Different Broken Cemetery and the Nature of Hierarchical Structure of Science um paper fantástico um paper que vale a pena você imprimir e ter pra você ler e rabiscar o resto da vida exatamente é exatamente isso que a gente comentou agora quando você muda de um nível de complexidade pro outro esses níveis eles se correlacionam porém não há uma causa efeito determinística que mesmo dentro do mesmo nível é difícil de você ter então nessa hipótese Hammer of Penrose que o próprio Penrose escreveu um calhamasco sei lá de quase mil páginas falando sobre isso teorizando sobre isso mas é importante dizer é teorizando sobre isso é uma coisa que é difícil até de você montar um setup experimental pra você sair de algo tão minúsculo quanto um nanotubo que é assim um agregado de moléculas pra você chegar a um efeito que você tá ali no nível de organismo né ou seja você atravessou o nível de molécula pro nível de organela célula tecido órgão sistema corpo inteiro então assim é dificílimo você pular tanto os níveis hierárquicos da ciência e dizer olha tem uma causa e efeito intimamente correlacionadas aí né então acho que tem alguns papers que ao longo da vida eu vou receitando pra todos os cientistas não importa se o cara é físico químico biólogo médico mas esse é um dos papers que vale a pena Marcel tem um uma pergunta aqui que ele quer gostaria que você repetisse o nome do artigo ah sim é um artigo chamado more is different deixa eu eu posso pegar aqui Marcelo eu mando aqui no chat coloca coloca no chat aí que é um artigo da science vale muito a pena e também depois no resumo depois a gente sempre manda um e-mail sobre esse episódio e todo mundo recebe a gente pode mandar também o link nesse resumo mas é um lindo artigo e mais perguntas Matheus sim temos mais perguntas estamos cheios de perguntas agora a gente a gente está aproximando da nossa reta final então vamos fazer mais perguntas do público e para a gente assim encaminhar a conclusão aqui do nosso episódio mas por favor coloquem as perguntas a nossa prioridade aqui é justamente responder as perguntas do público por isso que a gente gosta de fazer ao vivo por isso que a gente gosta da interação então estamos aqui para responder as perguntas de vocês temos esses convidados incríveis aqui à disposição oportunidade única para que eles respondam essas perguntas super interessantes bom tem uma pergunta aqui da Marisa Bela Aragão e ela perguntando se vocês acham que a partir da análise quântica de algo das áreas como por exemplo bioquímica seria possível descobrir a cura de algumas doenças e se existem alguns artigos ou livros falando sobre isso e ela queria recomendações também bom posso falar porque esse é um ponto que me é muito caro é claro e para ser bem curto eu diria assim eu espero que a gente que isso seja verdade que a gente consiga descobrir coisas que possam ajudar as pessoas e eu não ficaria só no tratamento Isabela eu ficaria a gente sempre foca muito em tratamento e cura mas tem um fenômeno uma parte muito importante que é o diagnóstico também e as ferramentas podem trazer ótimos diagnósticos o que contribui para o tratamento claro mas a gente sempre pensa em alguma coisa que vai curar a intervenção da cura e é importante então lembrar que essas ferramentas podem trazer nós já temos o exemplo da ressonância nuclear magnética e contribuindo para diagnósticos incríveis que não eram possíveis na época que eu fui residente hoje são corriqueiros e usuais mas eu vou te dar um exemplo da biologia redoxa a biologia redoxa na década de 80 começou como no campo da toxicologia então radicais livres eram coisas ruins que oxidavam biomoléculas e causavam dano doença e envelhecimento então tomando antioxidantes as pessoas se curariam de todas essas coisas e nada disso foi comprovado então assim hoje nós não temos nenhum praticamente nenhum antioxidante comprovadamente eficaz em doenças biológicas e inclusive em alguns casos antioxidantes tem até um certo potencial de por exemplo ampliar metástases em câncer porque eles podem proteger a célula cancerosa também não só a sadia mas a cancerosa então é algo complexo a suplementação de antioxidantes não é rotineiramente recomendada e recomenda-se hoje sim é uma alimentação saudável etc rica em antioxidantes de origem natural mas nas doses que a natureza nos deu acesso não aquelas que a gente artificialmente aumenta mediante vitaminas e outras coisas então fazendo um paralelo disso com a biologia quântica então só pra te dar o exemplo de que o caminho a ser percorrido é é longo nós temos teorias que a gente gostaria de que isso acontecesse e nós vamos passar por testes que provavelmente nem todos vão ser eficazes né e aquilo que for eficaz a gente vai investindo né mas eu espero sim que a gente consiga tirar muita coisa boa dessa análise da biologia quântica nessa análise quântica de fenômenos biológicos né é isso a Maria também comentou que ela chegou a fazer um comentário ainda claro tem a ver mesmo com uma das das um dos efeitos quânticos que se acredita que exista no corpo humano né como eu já tinha falado antes a biologia quântica ela é excitante porque ela é super especulativa ainda né a gente não consegue de fato e a galera se degladia né quando você vai para os artigos científicos é muito legal um fala lá que a enzima funciona como coisa quântica vem 10 falando que não depois vai 10 falando que funciona então é um debate muito quente e é o que move o negócio né o que move a ciência e um dos fenômenos tidos como quântico no corpo humano tem a ver com o tunelamento quântico na replicação do DNA nas mutações do DNA né então só para muito rapidamente para ter ideia do que é um tunelamento quântico você imagina que tem uma parede enorme aqui na minha frente eu tenho uma bolinha de tênis na minha mão para essa bolinha chegar do outro lado da parede eu tenho que necessariamente dar uma quantidade de energia a ela suficiente para passar essa parede né se você imaginar tem uma barreira ali na minha frente que eu necessito de uma energia maior do que ela para ela chegar do outro lado isso é uma bolinha de tênis quando você pega uma partícula subatômica ela na verdade não é mais como a gente imagina uma partícula né então ela ela pode ser descrita como uma distribuição de probabilidade ela tem uma onda de probabilidade que vai poder então te dizer onde a bolinha vai estar entre a minha mão e a parede com a maior probabilidade dela estar entre a minha mão e a parede o tunelamento ele é um fenômeno quântico que mostra que existe uma probabilidade diferente de zero pequenininha mas diferente de zero que essa bolinha apareça do outro lado da parede ou seja a ideia de tunelar é isso é como se eu jogasse a bola na parede e ela desaparecesse de um lado e aparecesse do outro você tem uma probabilidade menor você tem uma probabilidade diferente de zero de que ela vai aparecer do outro lado então essa é a ideia do tunelamento quando você pega o DNA a gente sabe lá são as fitas lá de nucleotídeo lá você vai lembrar aí do ensino médio ademina timina guamina e citocina essas duas fitas elas são unidas por pontes de hidrogênio e aí qual que é a teoria é que prótons dos dois lados da fita prótons podem trocar de posição por meio de tunelamento e aí no momento em que há replicação do DNA se esses prótons tiverem lugares errados que são chamados de isômeros se ele estiver em outro lugar isso gera uma mutação então isso é a hipótese criada que está sendo estudada hoje tem uma galera estudando DNA e qual que é a intenção de muitos desses pesquisadores que estudam isso hoje com a edição genética você poder ir lá e mexer no gen se esse fenômeno for real se esse fenômeno estiver envolvido na mutação espera-se que a gente possa manipular esse tunelamento inibindo ou facilitando e que isso então faria com que a gente por exemplo induzisse mutações que a gente quer e inibisse mutações que a gente não quer ligadas a doenças por exemplo então essa é uma dos desejos dos anseios do uso da biologia quântica para um tratamento de saúde você ser capaz de editar o gen por meio do tunelamento inibindo o aparecimento de uma doença muito legal muito legal Matheus você pode ler as últimas perguntas aqui para a gente ir encaminhando para o final do episódio boa claro bom tem uma pergunta do Roberto Takata sobre se é possível inferir estados quânticos de subsistemas celulares a partir de por exemplo ressonância magnética ou algo como polarização dos fótons alguma coisa nesse sentido e ele está querendo dizer em relação ao corpo inteiro e não em estudos celulares em células isoladas né é eu acho que o Marcelo e o Laurindo são eu como físico tento dizer que não não tem jeito mas vocês que estão aí no caroço da vida me diz aí eu acho que eu vou mais no Laurindo desculpa você pode falar alguma coisa não não eu essa não é não é a minha expertise eu não mas eu eu não acredito acho que seja uma coisa muito ainda um pouco aquém do que nós podemos fazer o que eu não sei dizer Guilherme talvez isso é teoricamente possível e nós apenas estamos aqui porque nós não temos a resolução do sistema ou se teoricamente já é impossível já não é possível dentro do conhecimento atual isso eu não sei dizer isso é para o físico e era meio nesse tempo nesse tema que eu iria falar mesmo eu acho que em termos de tecnologia de fato não não há hoje nesse sentido de digamos assim uma máquina em que você coloca um ser humano lá dentro ou qualquer organismo grande quando eu falo grande eu quero dizer até uma bactéria para isso aí é grande e que você vai lá e consegue saber estados quânticos dos átomos que estão ali dentro então eu tenho essa limitação tecnológica e digamos assim tem uma limitação ainda mais fundamental que aí até foi o episódio passado episódio 3 que a gente falou do fundamento da mecânica quântica que é o seguinte no momento em que você for descobrir vamos supor que fosse possível né mas no momento que você estimula manda um potonzinho para receber de volta você automaticamente quebrou a coerência daquele estado então você pode dizer no máximo olha eu obtive uma resposta daquele estado quântico mas uma das milhares milhões infinitas possíveis e aí a gente retoma um pouco até da conversa do episódio passado sobre interpretação da mecânica quântica que você tem os realistas tem os antirrealistas tem a escola de Copenhagen e que assim basicamente você vai ter gente que vai dizer olha simplesmente é como se nem existisse estado quântico antes de você medir pouco importa tem outro que vai dizer assim ah beleza tem uma nuvem de probabilidade e você faz a medida e só está valendo após a medida porque o que tinha antes para digamos assim essas pessoas elas acreditam que ah não de fato havia uma distribuição de probabilidade você só não vai saber que distribuição era essa e tem gente que diz cara bem sequer importa essa distribuição de probabilidade então o ponto aqui refletindo seria como se você para descobrir essa distribuição de probabilidade você tivesse só para dar o exemplo de uma bactéria que já seria complexo o suficiente ter um milhão de bactérias iguais ou muito muito parecidas num estado macroscópico muito muito parecido para que você suponha que no estado microscópico elas fossem parecidas também e aí você faz o experimento um milhão de vezes e descobre essa distribuição de probabilidade mas muito provavelmente a distribuição de probabilidade quântica vai estar encapsulada dentro de erros estatísticos como por exemplo o pH de uma está um pouquinho mais alto que a outra já ferrou tudo do seu conhecimento quântico então assim em termos de tecnologia de hoje não temos e em termos assim de fundamentos muito provavelmente jamais teremos né então é e assim eu não vejo isso como infelicidade porque se você pensar pelo extremo oposto um determinismo absoluto né que é o que o Marquês de Laplace dizia lá há alguns séculos atrás né que se você tivesse uma inteligência infinita que soubesse a posição de todas as partículas e a velocidade de todas as partículas e todas as forças que agem no universo você saberia todo o passado e todo o futuro do universo eu acho isso muito mais triste então eu prefiro a realidade quântica indeterminística probabilística do que o estarmos sujeitos a um determinismo ferrenho é uma prisão determinismo ferrenho é uma prisão mas gente eu acho Matheus você tem mais perguntas aí do pessoal não na verdade eu acabei de responder aqui mais uma pergunta que tinha no chat mas eu posso fazer os comentários que eu queria lembrar o pessoal que para receber o certificado é que bom se vocês assistirem ao vivo aqui com a gente vocês podem receber um certificado que pode valer créditos na universidade e é importante verificar com a instituição individualmente cada um a forma para registrar formalmente esses créditos lembrando que para entregar o certificado vocês devem ter um mínimo de 80% de participação então dos 5 episódios você pode ter perdido um e a gente vai marcar a presença quando vocês preencherem a pesquisa que vai aparecer na tela no final de cada sessão e de novo sobre o material preparatório que a gente enviou é importante sempre que vocês leiam para que tenha perguntas e para que tenha uma maior interação com os convidados e bom acho que era isso Marcelo maravilha então eu queria ir aqui para as considerações finais dos professores Guilherme e do professor Francisco e Guilherme se você puder também falar um pouquinho sobre a correlação de entropia e vida eu já vi você falando em outros momentos eu acho muito bonito então se você puder fazer esse comentário e também suas considerações finais depois a gente passa para o professor Francisco fazer as considerações finais dele e vamos partir para o encerramento cara essa parada de entropia eu acho o conceito mais incrível da ciência e ele é um dos mais complexos e mais mal entendidos talvez ele é super difícil justamente porque tem várias definições que dependem de onde você quer usar então é super complicado mas o que eu acho interessante a gente pensar eu estava lendo saiu um artigo na Nature há poucos meses com um neurocientista de consciência com a Nielsep e ele diz o seguinte a consciência vai ser um problema igual a vida a vida não é um problema que foi resolvido ele foi dissolvido porque a gente já entendeu como é que é e não precisa entender mais e aí quando eu li aquilo eu falei porra um carapalho não dissolveu não a gente não tem ideia mesmo do que faz a gente ser diferente da pedra a gente não tem ideia isso não tem resposta ainda e aí que eu acho que é o legal porque a segunda lei da termodinâmica ela dita tudo você pode ter a ideia a teoria mais brilhante se ela violar a segunda lei da termodinâmica pode saber que achando que você está errado é gigantesca e com certeza nenhum físico vai querer te ouvir então a segunda lei da termodinâmica rege tudo quando você olha para a vida ela não viola a segunda lei da termodinâmica mas a segunda lei da termodinâmica não explica ela e aí eu vou pegar um conceito de entropia como o tempo é pouco eu vou pegar um conceito de entropia só para vocês entenderem o tamanho do buraco a gente pode considerar a entropia como a probabilidade de um sistema está em uma determinada configuração então por exemplo eu entro dentro dessa sala aqui e as moléculas de ar que estão aqui elas tem uma configuração tal que elas estão todas juntinhas só no cantinho da porta ali a probabilidade de isso acontecer é baixíssima por quê? porque é uma configuração muito específica de elas estarem todas juntas num cantinho da sala e a outra sala inteira sem ar ainda bem que na síntese não estava muito mas a probabilidade de isso acontecer é muito pequena então a entropia é muito pequena o que acontece quando você coloca uma quantidade de ar numa sala essas moléculas se espalham pela sala inteira então isso você vai ter uma entropia muito grande porque vai ser o tamanho a probabilidade vai ser muito maior dela ocupar a sala inteira então quando a gente pensa nisso o que a gente vê os sistemas de baixa entropia são muito mais improváveis de existirem então como que a gente a gente é um sistema de baixa entropia a gente é super estruturado a gente tem células que vão originar fígado pé, a mão tem um nível de estrutura de ordem gigantesca e a gente mantém essa baixa entropia durante muitos anos a entropia vai começar a valer mesmo a segunda lei vai ficar evidente quando a gente morre mas até morrer é um caroço explicar porque que um sistema de baixa energia se mantém durante tanto tempo assim uma das possibilidades que foi ventilada e o cara ganhou até o prêmio Nobel que foi o Prigodini porque a segunda lei da termodinâmica diz respeito a sistemas fechados a sistemas abertos é uma confusão do cacete e o Prigodini ganhou um prêmio Nobel para tentar entender esse troço e o caminho é por aí a gente é um sistema aberto que a gente recebe energia de um sistema também de baixa entropia que é o Sol e a energia que ele manda para a gente consegue diminuir a entropia da vida só que ainda assim você não consegue explicar a vida desse jeito você não consegue explicar o universo que aí chama a hipótese do passado o universo começou numa baixa entropia se a probabilidade da baixa entropia é muito pequena por que existe baixa entropia por que existe a gente por que existe o universo com a entropia tão baixa então isso que eu acho que é o mais legal e que eu acho que está no cerne da biologia quântica na minha opinião porque vai ter condição da gente entender teórica e experimentalmente no futuro mas principalmente teoricamente como que esse processo da relação da gente receber energia dissipar energia fazer trabalho como é que isso mantém um sistema de baixa energia de baixa entropia durante tanto tempo então eu acho que aí está a parte mais incrível e mais sexy da biologia quântica que é tentar de fato explicar o origem da vida maravilhoso excelente obrigado posso apresentar um ponto então é maravilhoso ouvir de você isso Guilherme porque é o básico de uma coisa que eu tenho focado um pouco recentemente que é a ideia de que existem moléculas que fazem isso na célula que são responsáveis por gerenciar isso diretamente na célula é claro que toda molécula no fundo ela é um alvo de processos entrópicos porque a gente sabe como dizia Einstein que a natureza não joga dados eu não acredito que a entropia seja um fenômeno o controle da entropia gerando algo que nós definimos como uma homeostase seja um equilíbrio dinâmico vamos dizer em que o que entra sai vamos dizer assim isso não deve ser algo estocástico deve ter há moléculas que devem controlar isso e os grandes candidatos são aquilo que nós chamamos de chaperona chaperona são proteínas que se especializam em orientar a chaperona é o padrinho de casamento vamos dizer assim que leva o noivo até o altar para ele não fugir antes da hora então todas as nossas proteínas tem chaperona moléculas que ajudam que essa proteína seja enovelada tanto no citoplasma como no retículo endoplasmático eu estudo muito uma que está no retículo endoplasmático e isso faz com que essa molécula se enovele por exemplo ela tinha uma sulfidrila um grupo SH que vira uma ponte de sulfeto nesse processo a energia livre dessa molécula caiu muito porque ela tinha uma mobilidade ela era desenovelada descoordenada e agora ela tem uma ponte de sulfeto e que restringe essa mobilidade então a energia livre caiu até um nível ideal e por exemplo a nossa matriz extracelular ela é coalhada de proteínas com números gigantescos de ligações super portanto há uma exportação de entropia conforme você vai do íncer para o extracelular e essa então unidade célula matriz ela é uma exportadora de entropia nessa forma a gente já discutiu isso até em um artigo que a gente escreveu recentemente mas isso não deve ser estocático imagina por exemplo um órgão que exista um fígado pra mim é uma maravilha é uma coisa incrível é um órgão incrível mas pra mim ainda é mais incrível que existam dois pulmões simétricos que existam dois anispérios cerebrais iguais não iguais mas vamos dizer análogos que se complexam por quê? porque isso faz com que nós sejamos bilaterian como se diz na biologia evolutiva nós somos bilaterais isso é uma clássica de seres vivos que tem simetria e a simetria é algo que envolve um controle fantástico desses processos entrópicos e o órgão tem que ser exatamente simétrico para que isso aconteça então eu creio que há moléculas que estão diretamente relacionadas a isso e nós estamos tentando entender isso do ponto de vista redor primeiro mas com um olho na entropia justamente porque no fundo essa reação química de ter uma sulfidrila que vira uma ponte de sulfeto é uma restrição da entropia e então eu acho que é um fenômeno super importante um interface bacana com a biologia quântica entre a biologia redox e a biologia quântica com toda certeza com toda certeza professores Francisco Laurindo professor Guilherme Bronkinton Matheus Roque ajudou a organizar todo o público que aqui nos assistiu que fez perguntas um grandissíssimo obrigado o episódio de hoje foi interessantíssimo e no próximo episódio que será o quinto episódio da série nós falaremos sobre o futuro da biologia quântica tecnologias inovações os nossos convidados irão discutir o estado atual da pesquisa em biologia quântica as aplicações práticas emergentes as perspectivas para o futuro fornecendo uma visão abrangente das inovações tecnologias que irão moldar esse campo científico esse foi o episódio número 4 da série introdução à biologia quântica espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo episódio muitíssimo obrigado até mais tchau até mais tchau tchau